A sessão desta segunda-feira foi repleta de homenagens. Dez mulheres foram selecionadas pelos vereadores para serem homenageadas pelo Poder Legislativo, uma forma de reconhecer a mãe e a mulher araranguaense. Além disso, os vereadores também aproveitaram a comemoração para apoiar as futuras mães, aprovando o projeto de lei em que aumenta a licença maternidade das servidores municipais para seis meses. Antes da sessão, as homenageadas e os convidados foram recepcionados por exposições no hall da Câmara de Vereadores. Em seguida, os vereadores apresentaram as suas homenageadas. Cada mulher foi enaltecida e recebeu um certificado e uma flor. Obrigado. 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 Obrigado.